A Secretaria Municipal de Obras de Sete Lagoas anunciou investimentos em operações tapa-buracos. O secretário Antônio Garcia Maciel ressalva que a maior parte do asfalto necessita de novo recapeamento. Confira na matéria. A nova licitação para a Secretaria de Obras executar a operação tapa-buracos chega a 20 milhões de reais. A informação é do secretário de obras. Cada tonelada de massa asfáltica aplicada fica em torno de 850 reais. Em virtude da cidade ter pavimentação velha e enfrentar problema de falta de drenagem, novas ações serão executadas, afirma o secretário. A reação dos buracos é um trabalho em toda cidade, nas rodovias da cidade, não é diferente em Sete Lagoas. Abriu o período de chuva, há buracos por todo lado. O trânsito pesado, as ruas foram preparadas para um trânsito de veículos leves. Hoje, uma intensidade de veículos muito grande, tamanho e quantidade transitando nas ruas. E, além, nós temos aqui um asfalto muito velho. Então, a questão dos buracos nas cidades, nas vias urbanas, em toda cidade, metrópole, sei lá, tudo isso implica nessa manutenção. E, todo ano, nós temos esse desgaste e é constante a manutenção do tapa-buraco. O prefeito do Ilho tem cobrado muito isso e dando ênfase também a esse trabalho. Não está medindo esforço para arrumar recursos para a gente trabalhar com o tapa-buraco. E também intensificando esse trabalho em todos os bairros, bairro a bairro, para terminar, para fechar os buracos. Mas é um trabalho cotidiano. Seja chuva, sol, tem buraco abrindo e a gente está trabalhando. E trabalhando também na questão da repavimentação das vias, recapiamento, quando é necessário, refazimento dos pisos, para que a gente diminua um pouco o custo desse tapa-buraco. E, ao longo do tempo, cada prefeito que entrar e trabalhar um pouco, refazendo as vias, vai dando uma durabilidade maior para o asfalto. Então, vai diminuindo o tapa-buraco. Essa operação do tapa-buraco, que a gente, todo ano, é um desgaste muito grande para a prefeitura, para os usuários, para os moradores, que buraco todo lado. Ninguém quer buraco. Buraco estraga carro, joga, molha os outros, caminha fora, machuca. Quer dizer, é um problema sério, crônico, em toda a cidade. Então, a gente está atento a isso e trabalhando muito com essa operação tapa-buraco, intensificando para todos os bairros. O crescimento da cidade hoje é mais ordenado. Nós temos hoje uma legislação urbana que exige que todo loteador faça um pavimento adequado, faça drenagem nas vias. O que nos dá mais trabalho aqui é as ruas antigas, que não tem drenagem. Só a partir de 1979, que começou a primeira lei federal, que ordenava a questão da urbanização dos loteamentos, que é a Lei 6766, que começou a ter mais preocupação com a urbanização das vias. O loteador já começa a ter de fazer mais coisas, não é só abrir rua e vender lote. Então, a prefeitura começou a exigir e foi melhorando e aprimorando essas legislações, que hoje, para se fazer um loteamento, tem que colocar um piso adequado, seja calçamento, seja asfalto e drenagem. E nós trabalhamos muito hoje nessa cidade antiga, cidade mais velha, que foi feita sem nenhum planejamento urbano, de captação de água, com drenagem profunda. Então, é isso que dá mais trabalho para a gente aqui. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os recursos para a recuperação das vias públicas são provenientes do orçamento municipal.